Olá, no ar o Radar transmitindo sempre boas vibrações, muita música e conteúdo cultural diretamente aqui do Morro Santa Teresa Prati, sintonizado com a gente graças ao sinal digital da TVE ou pela internet através do site tve.com.br. Entra aí no teu navegador e assiste o programa de todas as tribos de qualquer lugar. E no programa de hoje vamos falar da mostra Udgrude Mundial de Animação que acontece amanhã no Campo Central da URGS. Tu também vai saber o que rola na Feira Gráfica Urbana no domingo lá na Casa de Cultura Mário Quintana. E para fazer o som nosso ao vivo de cada tarde, está aqui com a gente hoje o Edilanes. Se é contigo, meu véio, manda ver! É bom e vale a pena, mesmo que ela não te dê bola, trate bem sua piscina Tem que se estar preparado o tempo todo nessa vida Não importa o tamanho, a espessura, nem a medida Às vezes o amor é pra vida inteira Às vezes o amor de manhã não é brincadeira Baby, nosso plano funcionou! Cantamos dentro do mato, atravessamos a lagoa E no arto acendemos uma fogueira Que até hoje queima, queima, queima No coração de quem lembra Lembra, a gente sempre acaba bebendo Demais, é que a maméria é fantasia A gente sempre acaba sofrendo Demais, é fantasia Baby, nosso plano funcionou Cantamos lenha no mato, atravessamos a lagoa E no arto acendemos uma fogueira Que até hoje queima, queima, queima No coração de quem lembra Lembra, a gente sempre acaba bebendo Demais, é que a maméria é fantasia A gente sempre acaba sofrendo Demais, é que a maméria é fantasia A gente sempre acaba sofrendo Demais Sempre dá aquele dia Altinho, altinho, altinho A gente sempre acaba vivendo Demais Aquela velha fantasia, gente Sempre acaba sofrendo Demais Sempre dá aquele dia Altinho, altinho, altinho Adilanes mostrando o melhor Do seu som ao vivo aqui no palco do Radar Segura aí que em breve ele toca mais uma Agora a gente vai falar de uma amostra Muito interessante de curtas de animação Que está desembarcando aqui em Porto Alegre Amanhã na sala Redenção da URGS A repórter Pathy Salvador Conversou com o animador Otto Guerra, entusiasta do tema E que vai estar nesta amostra Roda aí, meu guri No Google eu achei Páginas desses caras cis Que vão à academia E tomam testosterona pra bombar A verdade é que esses caras Têm muito mais informação Porque o uso que eles fazem Numericamente é massivo Crescer o corpo E se tornar muito durão Enquanto o meu Ele passa por outros lugares É uma outra masculinidade A mineira Múmia Mostra o de grude mundial De animação Passa há mais de 15 anos Por várias cidades do país Além de ter participações no exterior Muito da proposta É incentivar novas Produções audiovisuais no estilo E ativar o espaço Pra formação de novos espectadores Fora do circuito comercial O Múmia É uma amostra Underground Liberada O Sávio Leite É um cara que não O coordenador da amostra Ele não faz Uma curadoria Todos os filmes que vêm Ele exibe na amostra É uma amostra incrível Que chega em torno de 800 Atualmente há uns mil filmes Então Ele se complica Todo E exibe de um jeito anárquico Grandes filmes aparecem Entre Entre os Entre tantos Essa amostra em Porto Alegre Vão ser apenas 12 filmes Que São Na minha opinião Os melhores filmes brasileiros De curta-metragem Desse momento No Brasil Agora esse ano Mesmo com uma espécie de redução De Toda essa crise Da Ancine Esse problema todo Do cinema A gente fica em dúvida Sobre diminuir Ou aumentar Porque a gente pode fazer mais coisas E diversificar Então a gente trouxe Uma nova produtora Que com muita gana Ela resolveu trazer o sábio Então Quando eu vi A amostra estava montada E eu estou muito contente Com isso Tem trabalhos De alguns lugares Do país De Pernambuco Do Rio de Janeiro De São Paulo Enfim O que é que a gente vai ver Porque também a linguagem Pode ser das mais variadas As mais experimentais possíveis Não É São Na verdade Eu vi uns 3 ou 4 filmes Da amostra Desses Como são mil filmes É muito difícil ver todos Para mim O melhor curta-metragem Dos últimos anos Que eu vi no Brasil É o Guaxuma Que vai estar Na amostra Da Nara Normand Que é de Recife É É uma É um filme Que me Renovou o espírito Assim A fé Na animação O animador É uma pessoa Muito focada Muito presa Dentro de um pequeno universo Isso se reflete nos filmes Então Quando tem um filme Como esse Da Nara O Guaxuma Que é um filme Universalista Um filme Ao mesmo tempo Totalmente Íntimo Uma história Profundamente humana Assim Emocionante Surpreendente Essa amostra Eu acho que é uma síntese Do momento Nesse momento Do curta-metragem De animação Brasileira Que provavelmente Vai ser o primeiro Oscar Eu sempre digo isso O primeiro Oscar do Brasil Vai ser um desenho animado De curta-metragem Já bateu no poste Várias vezes A gente está É muito importante Para a mídia Para se divulgar O sistema de animação Esse prêmio E para o mês que vem Otto promete A estreia do seu novo filme A Cidade dos Piratas A gente está lançando Agora Os Piratas O filme baseado Na Laerte Cartoonista Laerte Em outubro Nesse momento Tão dramático Eu diria O filme O Laerte Tem uma espécie De radar Parece que ele captou Tudo que aconteceu Esse roteiro É de 2012 E ali tem Um político Homofóbico Tem o ódio Que O ódio É todo concentrado Em buchõezinhos E viram O fim do mundo Parece que a Laerte Adivinhou O que que ia acontecer No Brasil Enfim Vão ser Acho que umas 30 salas No Brasil Vão lançar Em Porto Alegre São Paulo Rio Recife Em datas que vão ser Entre 10 E 17 de outubro E a Casa de Cultura Mário Quintana Sedia nesse próximo domingo Mais uma edição Da Feira Gráfica Urbana Para divulgar A produção artística Independente do Estado Para falar mais Sobre este belo evento Está aqui com a gente O curador da feira E designer gráfico Bruno Andrade Tudo bem Bruno? Tudo bem Boa noite Bem vindo ao Radar Bruno Obrigado Fala pra gente Sobre este evento O que que é Essa feira Qual o objetivo dela Antes de mais nada Gostaria de agradecer Pelo convite E poder falar Um pouquinho desse projeto A Urbana É uma feira De arte gráfica Arte independente Que está na sua Quarta edição Vai acontecer agora Domingo Dia 15 Das 13 Às 20 E vai trazer 50 artistas gráficos São artistas Independentes E a Urbana Acaba se tornando Uma vitrine Para esses artistas Divulgar O seu trabalho E para o pessoal De Porto Alegre É mais um ponto De lazer Que a Casa de Cultura Acaba trazendo Inovando também E a gente Acaba fugindo Da mesmice Dos domingos De Porto Alegre Sem dúvida E esses produtos gráficos Eles são expostos E também comercializados Sim Os artistas Eles têm À disposição deles Então o espaço E eles colocam Para divulgação E vendem Os seus produtos Muitos criam Bottoms Camisetas Cartazes E eles comercializam Esses produtos E a renda É invertida Todas para eles Então A gente vem aí Nessa Nessa onda De feiras Que Porto Alegre Já tem Então é mais Uma opção Para o artista E dá para fazer Um balanço Assim Dessa parte comercial Da feira Nas últimas São quatro edições Essa é a quarta É uma venda expressiva Os artistas Vendem bastante O pessoal abre a mão Lá ou não Abre Abre Pior que abre São É um material Autoral Então tem muito Daquele É feito à mão Então É mais artístico É mais Enfim Esse retorno É todos Dos artistas Sim Mas tem edições Que o retorno É bem expressivo A gente tem Um retorno Positivo Deles E quem Que integra A categoria De participantes Desses 50 Expositores É bem Vastos A gente tem Fotógrafos Designers gráficos Ilustradores Tem quem Que trabalha Com HQ Livrarias Galerias Enfim É um leque Que trabalha Nesse Nesse universo Gráfico Bruno E tu está Tu organiza Tu divulga Tu faz a curadoria Do evento Quais os desafios De produzir Algo assim O maior desafio É que eu faço Tudo sozinho Basicamente Então O trabalho Parte bem antes Da feira Então tem a divulgação Dos artistas Nas nossas redes sociais Mas é gratificante É algo que Me motiva A seguir em frente Eu como designer gráfico Gosto bastante De estar envolvido Assim no meio E essa é a segunda edição Lá na Casa de Cultura O lugar ideal Para uma feira assim A Casa de Cultura Além de ser Um patrimônio Histórico Ter uma beleza Arquitetônica Riqueza Cultural Trazem mais uma opção De lazer Para quem visita No domingo Que vai ser agora Dia 15 Fala para nós Então sobre as novidades Dessa edição E também sobre Os projetos futuros Rapidamente A Urbana A gente fez Quatro edições Esse ano Para o ano que vem A gente quer trazer mais edições Pelo menos Gráfico e gráfica E o design Independentes E gerando renda Ao comércio E aos artistas Também Locais A gente faz aquele break E já volta Com o radar Aqui na TV Pública Do Rio Grande Não saiam daí Música 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 Quero mandar flores para a Tatiana Vinhas doces e meias flores Sinto o teu sorriso Curva as bocas no caminho Para o teu beijo Provar gosto da tua fruta Em puro vinho Vinhas Vim por o vinho Vinhas Vim por o vinho Eu quero te provar Manda flores para a Tatiana Vinhas doces e meias flores Sinto o teu sorriso Curva as bocas no caminho Para o teu beijo Provar gosto da tua fruta Em puro vinho Vinhas Vim por o vinho Vinhas Vim por o vinho Vim por o vinho Eu quero te provar Vim por o vinho Vim por o vinho Vim por o vinho Vim por o vinho Eu quero te provar Vim por o vinho Vim por o vinho Vim por o vinho Paz para nós Para começo de conversa Esse é o Maurício Montardo Nos teclados Grande mestre Grande figura Bem-vindos Bem-vindos ao Radar Cara, tu te divide Entre a música E o teatro Fala para a gente Sobre a tua Formação artística Bom começo de tarde Valeu Espaço Radar Todo mundo Cara, então Minha formação artística Ela vem meio de berço Porque meu padrinho Até mandar um beijo Já lá para o padrinho Jorge E a minha madrinha Lila Mar Que fez o figurino E a minha mãe também Que está assistindo Lá no Itaqui E aí na verdade Vim de berço Porque eu aprendi a tocar Desde criança Desde de guri Né Ganhei meu primeiro instrumento Quando tinha uns 6, 7 anos E aí eu vim morar em 2000 Em Porto Alegre E aí comecei a fazer Teatro de rua E aí Me profissionalizei Em 2002 Por aí Primeiro espetáculo de rua Com o povo da rua Teatro de grupo E aí na verdade Trabalho então Desde então com Música Teatro E componho também Desde muito pequeno Desde cedo E outras Cocita mais Cozinho também Faço um ano Mas é isso aí A gente ainda fala Pinto o 7 É isso aí Cara Tu mencionaste aí O povo da rua Né cara Qual a tua relação Com o Rogério Rogério Lauda A minha relação A minha relação Com o Rogério Na verdade Eu tô aqui Ir pra estrada E virar artista De rua No chapéu mesmo Né Claro A bandinha Foi o que me abriu Muitas portas Assim Me trouxe aqui no radar Me levou até A gente fez uma gig Até o Espírito Santo Deu um giro violento Então são os artistas Que eu levo no coração Até hoje Meus amigos Meus irmãos Paulo Zé O Mauro Homem Bando O Mauro Brusa E o Teimos Teimosia O Engitador Ela faz parte Inevitavelmente Da minha história Ed vamos falar Dessas gigs Então tá Agenda cheia Aí pra setembro Tá legal Chama o pessoal Aí pra conferir Teu trabalho Então Então a gente Começa amanhã No Madragoa Que é no José do Patrocínio 824 José do Patrocínio 824 E aí vai tá Eu e a rapaziada Lá vai ser um lance Acústico Vai ter eu Maurício Montardo E o Leon Que é o vulgo Teimos Teimosi E aí Domingo Na linda Feira Me Gusta Né Aquela feira Sensacional Na Praça Itália Ela começa A feira Começa uma hora da tarde A gente toca 4h20 Um horário sugestivo Pra quem gosta Do sol E Daí segunda No lançamento Do Povo da Rua Na Casa de Cultura Mário Quintana Às 18h Com coquetel Vai tá lindo demais Chega lá Também vai ser um Palk show Da Eu Sozinho Que é um show Em homenagem ao Rogério Lauda E também as músicas Dos espetáculos Do Povo da Rua E sexta No Levanta Favela Na festa Primavera nos Dentes Daí uma produção A Núbia Quintana Que também produz Junto comigo Me dá uma força Um grande beijo Pra ela também Todo mundo aí Que tá junto A Ginaral também Que é meu amigo Empresário Me hospeda Tá sempre fazendo Um auê com a gente Tá o teu site Na tela ali Pro pessoal Conhecer mais O teu trabalho Velho Obrigado pela participação Aqui no Radar Obrigado aos dois Eu agradeço demais De coração Porque o Radar Assim cara É muito importante A TVE Muito importante O Radar Muito importante Estação Cultura Todos que estão aqui Todo mundo que trabalha Por detrás das câmeras Tipo Se ligar aí Quem tá vendo De longe o Radar Se ligar que É muito importante A gente ter Essa emissora E vamos cuidar Bem dela Valeu cara O Radar Dessa quarta Vai ficando por aqui A gente se encontra Novamente amanhã Às 6 horas da tarde Fiquem com mais uma Do Ed Lannes Uma ótima noite E até amanhã Fica em casa Outra noite só Já conheces Armadilha Amor Busca livre Nas ideias No tapete Despeço Pó A revolução Dos santos Já Mudar por ti O teu comportamento Põe na ação O teu pensamento Suporta todo Sentimento De razão Faz demoção Tu armadilha E nos teus pés O som da trilha Carrega a força Na garganta Na canção Passa sonho Passa sanha Passa ger Cheio e voa Cheio e voa Levo a cruz A arma branca A espada Prato O ouro Da coroa Em real Dos astros Almas Aceso O caso Da lagoa A revolução Do coração Dar o sangue Derramado agora É a canção Do ser buscando a aurora Se o querer É livre nosso Então será Se já não há necessidade De marca a presença De pedir licença Cantar um hino Que não veio E não virá Anjos E demônios Rubras Brancas Rosas Asas Antecipam Um bem simples A beleza Que foi nessa Carregando A pedra Mais Pesada Ao sol Deserto É Deus Porto Na palavra Vida Temos tudo E agora Tirar mais Do coelho Da cartola Cultivar ovos E ofaces Os quintais Dar a fé Criando um novo tempo Tentar cabelos E polega ao vento Levar o mundo Adiante Mais e mais Tentar cabelos E agora Tirar mais Do coelho Da cartola Cultivar ovos E ofaces Os quintais Andar a fé Criando um novo tempo Tentar cabelos E polega ao vento Separa o mundo Adiante Mais e mais Mais e mais Mais e mais Mais e mais Outra noite Só Já conheces Armadilha Busca livre Nas ideias No tapas No tapas